O destino dos aeroportos que ficam na cidade do Rio de Janeiro, Galeão e Santos Dumont, foi discutido ontem aqui em Brasília, em encontro que reuniu representantes dos governos federal, estadual e municipal. O governo federal espera uma decisão da empresa Xanji, que detém o direito de administrar o aeroporto Antônio Carlos Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro, para definir quais medidas adotar na recuperação da capacidade operacional do terminal. Em 2022, a empresa de Singapura devolveu o direito de explorar o aeroporto, alegando prejuízos. Agora, a empresa demonstrou interesse em retomar a administração do Galeão. A Xanji nos pediu para desistir da desistência. Nós estamos encontrando o formato jurídico. Encontramos o formato jurídico e estamos todo mundo aqui estudando diversas fórmulas do governo, da prefeitura, do estado, todo mundo disposto a ajudar. Mas ela precisa querer ser ajudada. Então, ela tem que protocolar isso oficialmente. A movimentação de passageiros no Galeão caiu de 17 milhões de embarques e desembarques em 2014 para 5 milhões e 900 mil em 2022. Por outro lado, o aeroporto Santos Dumont, também no Rio, está operando próximo da capacidade máxima, com um fluxo de 10 milhões de passageiros por ano. O governo federal, usando aí um ativismo estatal, possa transferir os voos a esses voos que hoje estão no Santos Dumont para o Galeão. O destino Rio tem mantido o mesmo número, só que a balança desequilibrou. Hoje tem muito mais gente no Santos Dumont do que no Galeão. Portanto, menos voos internacionais virão para o Rio de Janeiro. Uma próxima reunião entre o governador Cláudio Castro, o prefeito Eduardo Paes e o ministro Márcio França deve acontecer em 15 dias. Se não houver consenso com a empresa Xanji, a Infraero voltará a assumir o Galeão, até que seja feita nova licitação para a concessão, dessa vez incluindo os dois aeroportos do Rio de Janeiro. Defender que o Galeão, que é um equipamento fundamental para o Rio de Janeiro, que é o nosso aeroporto internacional, que ele seja valorizado. Da maneira que a política está posta hoje, ele vai levar à falência do Galeão.